O que é que corre por aqui hoje? Está um bocadinho para nada a carregar. Aí está. Ora bem. Muito obrigado. Eu preciso de sua ajuda. Jimmy? Agora não é uma boa hora. Por favor. Isso é uma vida para a morte. Ok. Me mande a local. Você me faz mal, Ty. Então já que estamos com o Jess temos aqui uma missão repeat customer. Vamos despachar já este. Eles continuam a falar nestes carros abandonados. Eu tenho que ir à procura deste carro abandonado. Não aparece nada no mapa mas eles estão para aqui a falar num carro abandonado. Tenho que ver se descobrir onde é que isto está. Agora bem missão de hoje. Repeat customer. Change car. Tenho que levar um outro carro. Então vamos aqui ao Skyline. E 2. 3. Mas tem que ir aqui para todo lado. Escreve-me se não será esta. Vamos lá ver o que é que daqui sai então. Vamos lá ver o que é que daqui sai então. Ou arrumei uma escada. Ou no NATE. E agora começamos com quem? Posso me ver as pessoas que não têm umas escas depois do dia. Tá tinha algo. Tudo bem. Tudo bem. Desclarer. O que é o que? Dê. Tente. Ok, eu estou bem. Mas o policial me atendou um o tapo que eu estou fazendo meu carro. Você está estava bem? Bom, já fui preso, quer ser, já ia a conseguir fugir mas... Vamos lá começar a ver se eu não me engano um bocadinho O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, eu estou bem, mas o policial tem uma luz em mim e eu comecei a perder o controle do meu carro Você está bem? Sim, isso é um overpass, parece que isso me enganou. Cuidado, galera, o que é a luz? O que é a luz da luz? Como é que avisar para o Spotlight para o helicóptero? Se cai lá não é o melhor carro de nível de control por isto O que é isso? 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 O Hammer mandou-me o carro abaixo Definitivamente trazer o Skyline para isto, não foi bom negócio O Skyline é muito bruto a sair das curvas E vou mover um bocado a rasca, tenho uma ótima aceleração mas... Curvar com isto não é necessariamente fácil, o gajo começa a bailar bem Ok, eu estou bem, mas o policial tem uma luz em mim E a luz do controle do meu carro Você está bem? Sim, a luz é um overpass Parece que isso está bem Cuidado, galera O que é o Spotlight? O que é isso? O que foi que a Mac foi daqui do meu carro? O que foi? O que foi? Cê o que foi? O que foi? O que é isso? O Deus? Sinto... A plu 후í, estou bem. Clear. O que é isso que eu estou fazendo? Filha da mãe! Ah, bolas! Estava mesmo a entrar debaixo da ponta agora. Ora bem, isto não está fácil derrotar este Sky Hammer. Um gajo mexe com a eletrónica do carro e chega a um ponto que desliga. Uau, 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 uau! Mac, o que está acontecendo? Espera... Ok, eu estou bem, mas o policial tem um futebol com um futebol e está em um controle de minha carro. Você está bem? Sim, está em um overpass. Parece que está em um tempo. Cuidado, pessoal. O que está acontecendo? Tive o que aconteceu com o seu futebol? Diga o que aconteceu com o seu futebol. Deixe o que está acontecendo? É por isso. Demomit! Jess? Desculpa, estou bem. Foi me virou uma barriga. Close one. Air-7, cintente em uma caixa de peça de um dos. Dois o Sky Hammer. Diga o seu perdoador e ele está trabalhando com o carro. Deixe ativar de aquela distância! Frente-se ao redor de construção. Eu te vejo lá Ok, conseguimos escapar na primeira parte do Skyline Ok agora pelo justo então passe a correr com o MEC E a velocidade não vai sair nem perto nem de loja mesmo Vamos lá tentar meter aqui o O Land Roper para andar Estou tramado com isto O carro não está a andar nada Estou aqui em baixo Vai 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 Esconte-me nas torneis Esconte-me nas torneis Esconte-me nas torneis Ok acho que consegui a segunda parte Aí está a Jess e o Porsche E acho que lá vai o helicóptero pelo menos ficou um bocado maltratado E agora Ok escapa da sociedade vamos embora OUCH 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 Mais esparta mais Molas Eu espero bem não ter que fazer isto do inicio Não está fácil esta missão Se 5 gajos dá um toquezinho qualquer Caiam logo 50 carros da policia Ok vai lá não tenho que começar do inicio OUCH OUCH Deve dar um pouco de respirar OUCH Apermência de respirar Apermência de respirar Apermência de respirar Apermência de respirar E sejam bem Apermência de respirar É como o todo o porto está fora para o sangue Você acha que somos criminosos ou algo? Ah Jazz, sweet Eu quero dizer real criminosos Você me engana? OUCH 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 Eu não vou desistir Mas o que é? Acho que foda OUCH É o que é? Que foda OUCH Que si oUCH 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 Eu tenho Lakeside no lockdown, também. Eu vou tentar perder os alleys. At least a chopper não pode ir lá. Você e o gambler não tem nada. Air 7, você é sem dúvidas. Nós vamos ficar naquele carro. Mas, mas... A casa estará assistindo. Se você não segue aquele carro, você melhor encontrar uma cidade diferente de viver. Subjeto já colidou com a maricade. Combinado. Eu só fui por a maricade. Eles estão voando. Jesus, esse cara é louco! Deixa eu ver. Ele levou você para o alivio. Mas ele não vai ter a beat em mim. Segura, agora, northbound. Ei! Combinado. Onde está a belação? Onde está vocês estão? Heading south. Ainda aqui. O novo plano de jogo. Vamos nos reunir no 620. Está no... O que é isso? 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 O um MGT. E isto é o quê? O que é o Challenger SRT-8 E mais um MW. M2, M3 3. Está? Está feito. Ora bem, esta foi então a missão do Sky Hammer. Uma emboscada que os rapazes e a Jess sofreram. Deve ser. Preciso ver o dispositivo para ser certeza. Precisa o prototipo de tecnologia da casa enquanto todos os rapazes estão procurando para nós no downtown. É isso tudo? Estes pedidos nunca são falsos. Estes pedidos nunca são falsos. Eu não estou em casa ainda. Conhece-me. Eu não posso vir no downtown. Tenho muito calor com os rapazes agora. Você acha que eu não sei? Estou enviando-te a um lugar de fora. Você está no caminho, certo? Não parece que eu tenho algo melhor a fazer. Eu sei. Mas eu faço. Então, faça-o rápido. Vamos só ver o que é que o Gambler quer. E depois eu já encerro. Então... Tchau. Alemano? E ai, esqueçam lá de tentar fazer isto com isto. O que isto do baitcoats? Olha, bonita, agora já tenho a polícia atrás de mim. O que é? Gira, filho da mãe! O que é? Veja! Não sei o que era esta baitcrate! Mas pronto, a mãe pelos vistos seriam roubar qualquer coisa à polícia. Eles vão ficar muito satisfeitos. 21 mil! É! Ah, speedcard! Escolhe lá qual é que é, Ju? Esquerda! Da esquerda! Tá bom! Agora tenho que ir com o gambler e já estou bem longe do mapa outra vez. Põe-lhe-me a fazer esta porcaria destas missas no meio do caminho. Ora bem, vamos lá então ver o que é que o gambler quer. Tentar não postreir mais. O que é? Eu sei o que é. Sim. É um botão de batalha. Descubrindo para desistir a automóvel de automóveis remotamente. Como você sabe isso? Porque... Eu lhe 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 lhe. O que? Em meus dias militares. Eu esqueci de trabalhar. Mas claramente alguém tem. A casa vai usar o Olimpão do Olimpão. Eu garantei isso. Eu talvez possamos desistir a automóvel de automóveis. Mas eu preciso de uma maneira de estudar. Você quer dizer que precisa de uma unidade intacta? Nós vamos encontrar uma maneira. É o que eu tenho que fazer. militares é hora. P only 개�? Eu gosto muito do Skyline, mas este carro às vezes é uma besta um bocado assim indomável de se controlar. Vamos ver o que aquilo me quer. Isso ainda é um longo prazo. Eu diria que nós mesmos a probabilidades. Você sabe que eu não posso correr na cidade agora. Ei, há muitas ruas de direitos fora da cidade, cara. Com uma bomba de sombra, três ember militares, silver 6, eles podem até ajudar com a casa, se você quiser. Com a casa para nós, nós vamos precisar de todos os alunos que nós possamos. Bom, você é meu alto alto, cara. Eu não deixo você sair da minha mão até as cartas baixarem. Ok, isto é a apresentação das novas missões. Portanto, está ali mais uma ou duas pessoas para a Jess. Está ali a Noise Bomb, que é de Drift. Está a Free Ember Militia, que é de Off-Road Sprint. E está Silver 6, que é de Time Trial. Portanto, isto é o que nós vamos fazer nos próximos vídeos. Agora, vocês estão a ver, está ali uma Penda Netcard. E eu vou, inevitavelmente, fazer se calhar o mesmo que muitos de vocês. Vou ao Google e vou procurar onde é que está a localização. Eu sei que é um Porsche que já havia anunciado. Muito bem, eu sei que o de hoje, o que é um Porsche que já havia anunciado. O que está agora em vigor, quando eu estou a gravar isto, é um Porsche. e por isso eu vou tentar aqui no instante descobrir a localização dele. Ok, acho que já vi... Oh, então... zoom out... Eu acho que o gajo está aqui para cima. Aqui. Por isso vamos até aqui. Fast Travel. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo encontrar o Porsche. se esta dica está correta ou não. E depois o gajo vai-me aqui para cima. ... Veja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas se eu meto o Waypoint para cima, porque é que o gajo me está a mandar? Eu às vezes não entendo este mapa de coisas. Ora bem, não há aqui nada que eu consiga fazer fast travel, eu consigo fazer de fast travel para aqui. Eu não entendo porque é que eu defini o ponto no mapa e o mapa manda-me para baixo, para uma zona que não tem nada a ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui está ele. Um bonito Porsche. Galo Silvera 6. Eu não vou ter que fugir à polícia outra vez. E é que não podem ver um gajo de terreno novo que vem logo todos imojar. Também não ficam com o posto. A porta-se foi o gajo. A porta-se foi o gajo. A porta-se foi o gajo. A porta-se foi o gajo, senhora. O que é que está indo para o seu marido? Agora indo para o seu marido para o seu marido. Agora indo para o seu marido. A porta-se foi o marido para o seu marido para o seu marido. A porta-se foi o marido. Isto podia ter corrido bem. A única vantagem é que agora eles saltaram para o meu baixo e não sabem onde é que eu estou. Se eu tivesse conseguido concluir o salto... Tinha sido ainda mais bonito. Eu não sei o que nada uma vez. Isto é merda, é um rinoceronte Esta foi a primeira vez que apareceu Que matacão que os gajos amaldiamento fazem com um gajo E aí está Talvez uma rasca para conseguir controlar o cárcere Espero bem que Estou em português, minhas unidades são mobilizadas Bora Para que eu ganhe outra vez Pira, pira, pira E aqueles gajos não roubam bem Com caça, já me enganei no caminho E aí Vamos ter que pegar aqui Pira 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 Ilas Elas Onde eu apanhei, mas agora está feito por uma foda danada, coitado. Chega, menos um. Foda-se. Control. Units taking a lot of damage. Unable to receive. Copy. Attempting around the subject vehicle. Espero bem que não falte muito. Já estou a conseguir chegar. Consegui então trazer um Porsche. A bom porto. Acho eu. Espera aí. Deve ser para falar. Está um bocadinho amassado, mas isto um bocadinho bate chapas resolve. Ora bem, meus amigos, vou andar assim por determinado o episódio de hoje. Os rapazes estiveram bem pescada. Conseguiram se escapar um bocadinho a custo. Foram apresentados os novos desafios para os próximos episódios. E ainda fui buscar este lindíssimo Porsche que estamos aqui a ver. Que estava... Estava abantenado no mapa. Tive que fugir à polícia outra vez, mas pronto. Qualquer das maneiras. É uma boa maneira de acabar este episódio. Já sabes como eu digo sempre. Até para a próxima. Um grande abraço. E não te esqueças de subscrever o canal. Tchau. Tchau.